Há uma semana nós estivemos aqui na casa da Josiane mostrando a realidade dela e do filho, né, de 10 anos que está acamado depois de um acidente de trânsito há um pouco mais de um ano. Hoje nós estamos aqui novamente para poder ver com ela o que aconteceu depois da nossa visita, né? Nós soubemos de que várias doações foram feitas, ela recebeu doações também em dinheiro, alimentação. Como é que está a partir de agora, Josiane? Está melhor, né? Graças a Deus, primeiramente, né? Sempre Deus. E depois a RedeTV, né? Que ajudou bastante e alcançou muita mídia, né? Que até mesmo, às vezes, a pessoa, né? Até do outro lado de fora, né? Teve uma mulher mesmo que doou 55 euros, né? Que dá em torno de 239 reais. Então, assim, alcançou muita gente, né? Então, assim, comida eu tenho bastante, bastante comida, né? Dá para me comer o ano todo. Bastante comida, graças a Deus. E em quantia de dinheiro, né? Vou colocar uns 1.150 reais, né? Já ajuda bastante até a gente estar podendo receber o benefício do meu filho, né? Ajudou bastante. Eu agradeço a vocês e a RedeTV. Recebi bastante fralda também. Dá um turno de uns... Dá para usar uns 30 dias, graças a Deus. Pelo que a gente percebeu, ele usa bastante fralda, né? Um pacote desse aí não dá para dois dias, né? Não, não dá, não. Olha, eu abri ontem, ó. Só tem duas unidades. Usa muito. Não dá para deixar o bichinho mijado. Mijou, tem que trocar, né? Mas a população tem sido muito de solidariedade, né? Com esse dinheiro, por exemplo, a gente sabe que nem tudo você ganhou. Por exemplo, é preciso comprar álcool, 70, né? É preciso também comprar bastante materiais para lavar as roupas, né? Então, assim, o dinheiro que eu doei, né? Por exemplo, para comida, né? Eu não vou utilizar para comida. Mas vou utilizar com sabão em pó, uma que boa, um álcool, 70. Por exemplo, eu já tenho que fazer um raux do toxinho dele. Já dá para mim fazer no particular. Eu tenho uns remedinho dele que, às vezes, nem sempre eu consigo pegar na farmácia de base. Então, assim, já dá para mim ir mantendo, né? Um pouquinho, né? Então, assim, já ajudou bastante. Você é grata, então? Sou grata a Deus e a toda a população de Ipraná e a vocês também. É isso aí, gente. Olha, nós estamos aqui, então, mostrando hoje as doações que a Josiane recebeu. Porque a gente sabe que a população, ela reconhece, né? Ela é solidária justamente nos momentos aí de sofrimento, né? Que a gente sabe da situação que ela estava vivendo aqui, sem poder trabalhar, cuidando totalmente aí do Luan, né? Dia e noite. Porque a gente sabe do quanto que ele precisa dessa atenção. E a população, mais uma vez, respondeu, então, a esse chamado. Com imagens de Claudinei Gomes, L. Araújo. 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 Com imagens de Claudinei Gomes, L. Araújo.